Música Recordar a viver diretamente do Carnaval 2024 de Ciro das Campeãs Estamos reunidos de São Lucas, que subiu ao grupo de acesso Sou com o carnavalesco Fernando Dias Fernando, dever cumprido, suas considerações finais desse trabalho concluído agora Só comemorar É então, é só agradecer né Só posso agradecer cara, o trabalho que foi feito, o que nós conquistamos A gente fez um feito histórico no Carnaval de São Paulo Que foi chegar no acesso 2 e já pular para o acesso 1 Isso é muito gratificante, é um reconhecimento de um trabalho de um ano Na verdade a escola vem fazendo trabalho já há alguns anos atrás E o resultado está aí, é trabalhar, trabalhar, que aí vem o resultado É isso aí Nos bastidores, tá? Nos bastidores, não queria falar mais, não vou falar Parece que já tem meio que um enredo no caminho aí Mas aí eu deixo para o Carnavalesco aqui falar um pouco Olha meu amigo, é... Vou dizer para você que eu não sei Né? Eu não sei ainda como vai ser o segmento Isso tudo, né? A gente não vai sentar, vai conversar Mas eu espero que... Enredos a gente tem, né? Na mão Não sei se vai ser aqui, se vai ser lá, se vai... Mas vai acontecer Tá certo, brincadeira essa parte Fernando, desejo sucesso para você na Unísio São Lucas No Carnaval de São Paulo Que venha muitos e muitos frutos ainda para você Eu agradeço a vocês de recordar, sabe? Que vocês são muito importantes O que você faz, passa do nosso trabalho, de nós É super gratificante Imagina, nós se agradecemos Recordar viver, porque a melhor história de samba é a sua